Vamos conversar aqui com... Olha lá, caramba velho Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V Para mais um episódio aí da nossa série De GTA V Mod Polícia galera E como vocês podem ver ó Hoje eu vou estar fazendo o patrulhamento Com a Blazer da Força Tática galera Do estado de São Paulo Eu espero que vocês gostam Gostem né? Desde já eu já peço para você estar clicando aí No botãozinho de like Para estar fortalecendo o canal mano Então vamos ativar o nosso rádio aqui Para a gente ficar aqui a PQRV do Copom Vou estar realizando esse patrulhamento aqui no... Aqui em Sandy Shores galera Então bora dar início aí ao nosso patrulhamento Se você não viu o último vídeo O link dele vai estar aí na descrição galera Então confiram lá mano Eu espero que vocês gostem Ó E nós já recebemos um chamado aqui galera Parece que tem um... Um traficante transportando uma grande quantidade de droga aqui Em Sandy Shores galera Vamos ir até o QTH desse traficante em código 2 mano Apenas com o Giroflex ligado Para estar tentando realizar a prisão desse indivíduo aí mano A Blaze aqui está muito top galera Vou colocar um pouco em primeiro pessoas aí Primeiro pessoa aí para vocês estarem vendo ó Está certinho agora mano ó Está igual a Blaze mesmo Vamos estar ainda atrás desse maluco aí Para a gente estar tentando prender ele Claro Se ele estiver realmente com drogas né Aqui ó Parece que se trata desse carro aqui galera Olha a placa que o Gocono passou Ox94B395C Né Já deu sinal para ele encostar aí Vamos ver Aí ó Epreendeu o Fuga galera Epreendeu o Fuga Já vou estar solicitando aqui O apoio aéreo para Estar nos Apoiando aí nessa perseguição E vamos atrás desse indivíduo mano Vamos atrás dele Vamos tentar acertar o pneu dele aí galera Eita eita mano Eita O maluco aqui está Eita ó O maluco saiu de trás do carro velho Vamos tentar acertar o pneu dele aí galera Porque O carro dele parece ser um carro muito mais rápido E a gente vai ter dificuldade Vou solicitar apoio aqui nessa perseguição galera Por que mano Olha lá ó A viatura Nossa mano O maluco bateu o carro dele Vamos cercar aqui ó Porque daqui ele não sai mais não Daqui ele não sai mais não Daqui ele não sai mais não Sai do carro maluco Sai do carro Sai do carro Sai do carro Vamos para cima Mão para cima Mão para cima maluco Mão para cima Mão para cima Deita no chão Deita no chão Deita no chão Para o chão Para o chão vagabundo Para o chão Aí Cadê o outro mano Olha o outro tentando fugir lá Já era maluco Não vai conseguir fugir não Pegar nossa arma de choque aqui galera A gente está realizando a prisão desse indivíduo aqui ó O outro está fugindo Parado maluco Parado Mão para cima Mão para cima Mão para cima Mão para cima Deita no chão Deita no chão Para o chão Para o chão Isso Está vendo galera Na hora que ele avistou a nossa viatura Ele percebeu que a gente solicitou que ele parasse Eles tentaram empreender fuga mano Só que não teve jeito A polícia foi mais rápida Entendeu Vamos lá Vem cá maluco Vamos lá para a viatura Vem logo maluco Vem logo Eu espero que o outro esteja deitado aqui ainda Ah Os policiais estão aqui Vigiando ele Entra aqui maluco Entra aqui na viatura Entra aí Espera aí Esse daí entrar galera E a gente vai realizar a prisão daqueles ali mano Já começamos o dia A noite né Com a perseguição Agora vamos realizar a prisão desse indivíduo aqui galera Mas primeiramente eu vou solicitar um guincho Para estar retirando o veículo dele né Vamos fazer uma busca aí no veículo dele Não tem nada aqui não Não tem nada aí não Aí Deixa eu tirar meu veículo aqui de trás Vou botar minha viatura lá no outro lado da rua Aí Deixa minha viatura aí Vamos deixar o guincho fazer o trabalho dele ó Quer ganhar mais? Aí O guincho já removeu o veículo dele Vai levar para o pátio Agora vamos realizar a prisão desse indivíduo aqui mano Que vagabundo aí Traficantezinho de merda Eu vou solicitar uma viatura galera Para Realizar Para levar ele até a delegacia E a gente já está com um maluco lá né Ok Aí Vamos só aguardar a viatura chegar Para a gente estar dando continuidade aqui a nossa faculha De boa De boa Se você não viu o último episódio galera O link dele vai estar aí na descrição do vídeo Está muito top mano Confiram lá Aí ó Seu táxi chegou maluco Tchau para você Bora Vamos levar esse daqui galera Até a delegacia mais próxima mano Tranquilo né Só em Apenas em código 2 Apenas com o giroflex ligado Deixa eu olhar para trás A cara do suspeito Está baleado também né Opa Tem que ter ido primeiramente É para um hospital Só que bandido com a gente Não tem vez mano Não tem escapatória não Entendeu Ó Estamos chegando aqui Próximo ao QTH da delegacia A gente está deixando esse indivíduo aqui ó Tranquilo mano Nessa rua aqui não é isso Tirar aí do primeira pessoa Cara essa blazer está muito top A segunda versão dela Que a primeira estava com problemas Estava capotando muito Aí Vamos estar levando ele lá até a cela Bora maluco Bora lá para sua suíte Para você descansar Pensar na vida Pensar antes de roubar De traficar né Entra aí Tirar suas algemas Entra maluco Vai entrar Tá com dificuldade Aí Tem dois colchões aí Para você descansar Tem um vaso sanitário E uma filha Para você De vista Aí Bora Bora estar indo lá galera Dar continuidade A nossa patrulha mano Aí Vamos continuar com a nossa patrulha Noturna aqui Em Sandy Shores mano Vamos deixar o Tiroplex ligado aí Para ficar mais top Tá guardando a próxima Que é Rio aí Enquanto isso a gente Passa Tira ele aqui né E for ver se não tem nada De errado Aqui Opa Que é isso mano Parece Olha lá Olha lá Olha lá Tá vendo galera Vai mano Tira tira Vai 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 Sai fora Sai fora Eita 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 Ah já era Já era Matou A gente não conseguiu Chegar a tempo galera Parado maluco Para Parado 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 Eita Sai daí maluco Sai daí Parado maluco Parado Parado Já era galera Vamos chamar uma ambulância Aqui galera Para atender Esse indivíduo aqui Quem sabe a ambulância Consegue Salvar a vida Desse senhor Aqui ainda Caramba mano O cara deu um tiro Na cabeça dele Vamos remover a arma Dele aqui Foda mano A gente não conseguiu Chegar a tempo Eita A ambulância chegou Vamos ver se vai socorrer Esse daí primeiro Isso Vamos ver Tomara que consiga né galera Aí chegou outra ambulância Para estar Prestando socorro Ao indivíduo ali Vamos ver né Foda que esse daqui Tomou um tiro de 12 E o de lá Tomou um tiro na cabeça A situação de nenhum dele Não está boa É O de lá morreu mesmo Galera Não teve jeito E esse daqui Parece que também morreu Calma aí maluco Calma aí Vamos estar cercando A área aqui galera Porque Cena de crime Olha lá O outro lá Conseguiu levantar Vagabundo Vai estar preso mano Está preso Está preso Ei maluco Para aí Para aí Para aí Para aí Vamos para cima Vamos para cima Vamos para cima Deita no chão agora Deita no chão Deita no chão Deita no chão Olha o que você vê rapaz Esse cara vagabundo Ele mesmo conseguiu levantar Tá Vamos estar solicitando aí Uma viatura Para estar levando ele Até ali na delegacia Maluco Para aí Para aí Fica quietinho E você sai fora Daí Bota que ele parou Na frente do carro Sai daí Sai daí maluco Caramba Deita no chão Mas deixa ali É bom que ele é atropelado Vagabundo Tirou a vida De um inocente De um Pessoa que com certeza Estava roubando Vamos cercar Essa área aqui Galessa Colocar umas barreiras Aqui mano Porque Está interditado Né Tem um corpo Aqui Eita mano Olha eu chutando Por que nada Ó Vamos solicitar aqui Os médicos legíticos Para fazer a remoção Do corpo dele Maluco Que que você está Que que você está Fazendo dedinho Aí para a viatura Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Mão para cima Coloca as mãos para cima Coloca as mãos para cima Mão para cima Fazendo dedinho Aí para a viatura Rapaz Cara afogado Deixa eu prender Ele aqui galera Ó Os mestres dois indígenas Chegaram batendo Ali também mano Vou solicitar mais uma viatura Aí Aí Vamos deixar aí Como o médico legítimo Agora galera E vamos estar Só prendendo esse Esperando a viatura Que vai levar esse maluco Para chegar Para a gente estar Dando continuidade E a nossa patrulha mano Olha lá Eles vamos remover o corpo Já removeram o corpo Ali do indivíduo galera Vamos remover as barreiras Agora Aí tranquilo mano Entra aí maluco Enquanto isso Entra aí Que prendendo a viatura Que eu tenho que Tirar os veículos Aqui do meio da rua Desliga Desliga a sirene Isso aí Deixa só o Giroflex ligar Para aqui Aí A viatura que vai te levar Também já chegou Aí ó Pode ir embora Solicitar um guincho galera Para remover Essa Kombi aqui ó Que era daquele Maluco lá né Que tava Fazendo dedinhos Para a viatura Fazendo gestos Obscensos aí Para a nossa Para a nossa guarnição Ok Já solicitei o guincho Aqui ó Aí Agora vamos só Levar Esse maluco aqui A delegacia E bora Da continuidade E a nossa patrulha Aqui em Sand Shores Mano Infelizmente Um inocente ali Morreu né Galera O Copom Solicitou aqui Galera Apoio Para a gente Estar apoiando Outras guarnições Parece uma perseguição Aí galera E parece que se trata Que os indivíduos Estão armados Vamos tá indo lá Com uma certa brevidade Que a gente tá tentando Pegar esses indivíduos aí Que nem perseguição mano Não tem escapatória não A gente pega mesmo Ó Cê é louco mano Olha o pulo Que a gente deu Com a Blaze ali Já tem várias viaturas No encalço do indivíduo Olha lá Como vocês podem ver Eita a Blaze derrapou Várias viaturas No encalço do indivíduo Lá Do veículo Que está em fuga A gente vai tentar Pegar eles Vai ter como eles Escaparem da gente não Solicitar aí Apoio aéreo Pra gente não perder Os indivíduos de vista Opa Calma Calma Aí estamos chegando Eita mano Olha que viatura doida Fez a curva aqui na frente Eita O maluco aí tá bêbado Policial bêbado Colocar um pouco Em primeira pessoa Aí galera Pra vocês Entendeu Tá tentando Resolver essa Q.R.U. Em primeira pessoa Eita mano Olha o maluco Entrando na contramão De uma vez Aí é foda A gente tá longe Agora da Do indivíduo Que está em fuga Olha outra viatura Passando a gente Vazado Que foda Que ela causa Muitos acidentes Eita Porta pra cá Vambora Vambora mano A gente tá pilotando Demais que agora Tá mesmo Caramba Será que a gente vai conseguir Aí ó Tá tranquila Até agora né A Blaze Tá muito top Mesmo nessa Blaze Galera Caprichar Quem fez Caprichou aí Ela não tá igual Aqueles outros veículos Da polícia Que ficam capotando A câmera cinematográfica Aí mano Ó Ó Ó lá o helicóptero Já No encalço Da perseguição Ó O viador vai bater Você sabia Sabia que ela ia bater Aí ela vem louca Também bate na gente Tamo aproximando Mano Tamo aproximando Já dá pra ver os helicóptero Já vamos chegar na área Aqui Da perseguição Só que esse maluco Tá muito rápido Pelo jeito Porque tem muitas viaturas Vou solicitar Até mais reforço Aí A frente dele Ó lá Ó Mais viaturas Cercaram o indivíduo Galera Ele saiu da pista Ele saiu da pista Ali ó Nossa Ele tá no carro Do exército Para 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 Eita mano Caramba Vamos tentar acertar O motorista Galera Que ele tá Aí ó Já matei Um AD Só não sei Se trata Aí ó Já era pro motorista Já era Já era Agora falta os outros indivíduos Já era maluco Já era Já era Já era Eita Eita Já era maluco Já era Perdeu 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 Tá quer morrer não Caramba Vai morrer não Vai morrer não Vai morrer não Prender ele Galera Prendeu ele Prendeu ele Conseguimos galera Logramos esses aqui Nessa perseguição mano Foi difícil Mas a gente conseguiu Até louco mano Até onde a gente veio Vamos tá Vamos tá Liberando essa pista aqui Vai demorar Mas a gente vai conseguir E bora Dar continuidade a nossa patrulha mano Ok O policial feminino Bora lá galera Galera Tô seguindo aqui patrulhando Fica essa maluca parada Vamos abordar Vamos abordar Vamos abordar velho Vamos abordar Encosta maluco Encosta 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 Parou demais Olhou demais Tá devendo Aí galera Já encostou o veículo dele Vamos tá indo lá Abordar ele Pegar nossa Calibre 12 Aqui Vamos tá indo lá Conversar com o indivíduo Eu tenho portas abrindo Ah É parceiro Boa noite senhor Tudo bem Se eu poderia Passar seus documentos De identidade E sua carteira de habilitação Vamos ver Vamos ver Alex Haven Eita Eita mano Olha lá O maluco fugiu O maluco fugiu O maluco fugiu Olha lá Ele é procurado Pela polícia Tá vendo Por isso que é bom abordar Vamos parceiro Vamos Ah fica então Fica aí Que eu tenho que pegar Aquele maluco Solicitar reforço Galera Pra tá pegando Esse indivíduo O maluco é procurado Pela polícia Na hora que eu tava Solicitando a ficha dele Juntamente com o copom Ele empreendeu fuga Só que não vai conseguir Fugir por muito tempo Não Olha ali ó Já tem viatura No encalço do indivíduo Eita A minha viatura Bati ali Capoteio Vamos acertar o pneu dele Aí Vamos acertar o pneu dele Ó Já curei os dois pneus dele Ali do lado direito Eita mano Calma Calma Ó As viaturas aqui Ó Uma bate pela frente Outra vez por trás Você é louco Já era maluco Já era Caramba Que viatura chata Já acertamos Dois pneus dele Vamos acertar mais um Galera Pra esse maluco Parar aí ó Esse carro Porque ele não tá Querem parar não Olha lá Tá andando só na roda Só na roda Caramba Ele rodou Ele rodou Ele rodou Ele rodou Para aí maluco Para Sai do veículo Sai do veículo Sai do veículo Que é melhor pra você Sai do veículo Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Seu vagabundo Deita no chão Deita no chão Isso aí Vamos tirar o veículo Dele aqui galera Do meio da rua Ó Só o urso Caramba Três viaturas Auxiliar Nessa perseguição Conseguimos galera Logramos Exos aqui Na prisão Do indivíduo Conseguimos Prender ele E galera Vamos só esperar A viatura chegar Pra tá levando Esse indivíduo Até a delegacia E a gente tá Continuando A nossa patrulha Ok Galera Recebemos um chamado Aqui parece que Acaba de tá acontecendo Agora um incêndio Galera E parece que O motivo desse incêndio Foi Como que eu vou dizer Esse incêndio É um incêndio criminoso Galera Então Foi um incêndio criminoso Entendeu Algum maluco Passou e atéu fogo Aqui nesse local Ó Vamos conversar Aqui com Ah lá Caramba Vé Tava pegando fogo Explodiu Mano Vamos conversar Aqui com o bombeiro Boa noite É uma mulher Galera Que fugiu Naquela direção Lá ó Tá com Galão de gasolina Né A gente vai tentar Prender essa moça Essa doida Aí agora Né Vamos localizar Ela aqui Mano Aqui Não Tá 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 Ou Saber Pra que direção Ela foi Deixa eu olhar Aqui Aqui ó Tá por aqui Então a gente vai ter que voltar Vamos ligar sirenes Aí o giroplex E bora Atrás dessa Maluca Que botou fogo Aqui nesse Porto de gasolina A gente vai tentar Pegar ela Aí ela tá com um galão de gasolina Na mão Galera E tá correndo Vai ser fácil De encontrar Uma mulher Desse naiva A gente vem pro lugar Errado Né Sinceramente A gente vem no lugar Errado Vamos tá entrando Aqui Por essa área Aqui desse mato Porque a gente tá Numa blazer E a blazer Vai de boa Vamos tá Olhando aqui Olha lá Olha lá galera E ali ó Tem uma pessoa Aqui no meio Desse mato Correndo com um galão De gasolina Na mão Não mulher Vamos dar um choque Nela Eita Mano Errei o choque Sai fora Sai fora Sai fora Sai fora Eita Aí ó Só parei a viatura E ela bateu E caiu Parado Parado Mão pra cima Eita Deita no chão Rapaz Tá querendo encarar Mão pra cima Agora você tá presa Mão pra cima Mão pra cima Deita no chão Aí Deita no chão Já era galera Conseguimos aqui Prender essa moça Entendeu Logramos Desse daqui Vai passar um bom Tinho lá mano Ainda mais Que o O poço Explodiu Né Pega pra cá Fica de joelhos Vamos solicitar uma viatura Aqui galera Pra realizar o transporte Dela até a delegacia E vamos aí Esperar a nossa próxima Que é Rio Já era pra você Que vai passar muito tempo Dentro da cadeia Porque Você explodiu O poço de gasolina Rapaz Não tem condição Isso não Entendeu Não tem condição Isso que você fez não Cara feia A viatura Tá chegando ali Já galera Como vocês podem ver Vamos ficar na guarda Da nossa próxima Que é Rio Só esperar a viatura Prender essa moça Aqui O que que essa viatura Tá arrumando Gente Não vem aqui De jeito nenhum Bora continuar aí Galera Deixa com a viatura Agora Falou Falou Galera O Copom Não repassou Que é agora Um aqui é Rio Parece que tem indivíduo Caçando animais Aqui na região Sem licença Galera Ali ó A gente já pode ver Um indivíduo ali Né Opa Olha lá Acabou de dar um tiro No animal Galera Deixa eu ver Que animal é ele É um coiote Entendeu Meu senhor Se eu tenho a licença Pra estar caçando Se eu tenho a licença Pegar nossa arma de choque Aqui galera Vamos ver se a licença Ó A licença dele galera Tá suspensa Entendeu A licença dele Tá suspensa Vamos solicitar aqui Opa Opa Eu não tô te liberando não Tô te liberando não Para aí Para aí Para aí Você tá entrando no carro Por que que você tá entrando no carro Quero que você coloque as mãos pra cima Se você está preso Com licença Tá suspensa Você não tem licença Pra caçar não Vou solicitar um guinte aqui galera Pra remover o veículo dele mano Aí E vão realizar a prisão dele aqui E vou solicitar também galera Uma viatura Pra realizar o transporte dele Até a delegacia E eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Deixem aí seu like mano Pra tá fortalecendo o canal Só clicar em gostei aí Compartilha esse vídeo Com os amigos Entendeu Pra tá ajudando Muito obrigado por assistir até aqui Falou Valeu É nóis Fui To love again To love again